Oi, 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 Oi Oi, Oi, Oi Oi, Oi, Oi Oi, 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 Oi E tu tá perdendo a linha Toma na xerequinha Ela vai sentando por cima da piroga, essa menina ela é mó gostosa O braço, 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 coro com a gostosa Soca nova, soca nova, soca nova, soca nova Beatzinha da envolvência pela senta na piroga Soca nova, soca nova, soca nova, soca nova Sobe, Beatzinha da envolvência pela senta na piroga Movimento que ela pode, já tá vindo, cara Tá em vila velha, casa migra, tá de lance de copa Desce, xereca, desce, xereca, desce, xereca, desce, xereca, desce, xereca, desce, xereca Que isso, xereca? Ela sobe, xereca, ela sobe, xereca, ela sobe, xereca, ela sobe, xereca Que isso, xereca? Pô, novinha, eu tô só o ódio e tu tá perdendo a linha Toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na xerequinha Vai toma na, toma na, toma na, toma na xerequinha Vai toma novinha, vai toma na, toma na xerequinha Vai toma na, toma na, toma na, toma na xerequinha Vai toma novinha, vai toma na, toma na xerequinha